O governador Rui Costa assinou nesta quarta-feira, 31 de janeiro em Salvador 49 convênios com 48 prefeituras do interior do estado Os acordos firmados são das áreas da saúde e infraestrutura urbana Total de convênios assinados, nós estamos na ordem de 120 milhões de reais não só hoje, mas nos outros dias de convênios onde a gente faz obra aqui já em 204 cidades da Bahia É muito importante porque as obras grandes que o governador fez no início do seu mandato são importantes também, são as obras estruturantes, viaduto, metrô, duplicação das vias aqui dentro de Salvador mas precisamos também fazer com que os municípios pequenos que não eram agraciados com essas obras grandes diretamente agora vão ter recursos para fazer o seu calçamento, pavimentação, quadras poliesportivas Um dos convênios assinados vai destinar cerca de 2 milhões e meio para a reforma, ampliação e modernização do Hospital Municipal de Jaguaquara no sudoeste baiano Hoje nós gastamos cerca de 550 mil reais por mês de recursos próprios da Prefeitura pela funcionalidade de todo o hospital Com essa reforma e ampliação nós poderemos fazer inúmeras cirurgias de alta complexidade melhorando consequentemente o faturamento do hospital e podemos investir agora, vamos ter a condição de investir em uma UPA que é a unidade de ponto de atendimento 24 horas, que está no distrito, Estela Câmara de Iboá que o governador agora ajuda a realizar esse grande sonho não só do município de Jaguaquara, mas de toda a micro região O recurso também será aplicado em reformas de estádios e mercados construção e readequação de praças e pavimentação de vias Esse valor é um valor de forma significante, 507 mil para o nosso município, que é um município pobre e que precisa muito de recursos de convênios para que possa fazer as obras É isso que nós precisamos, de mais intervenções, de mais infraestrutura e com certeza, essas obras vão trazer não só o desenvolvimento para a cidade mas também nesse momento de dificuldade de crise, mais geração de emprego e renda Na ocasião, o governador ainda entregou 24 novas ambulâncias Uma para o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador e as outras 23 para unidades de saúde de municípios do interior do estado Nós faremos mais uma entrega, eu espero que com mais ou menos 70 ambulâncias nós possamos entregar na última semana de fevereiro O governo do estado levando mais saúde para o cidadão mais próximo, descentralizando as ações criando e fortalecendo as redes de saúde Conseguimos mais essa ambulância para São Francisco do Conde que é muito importante para o nosso serviço de saúde do nosso município Temos conseguido muitas conquistas nesses últimos anos uma universidade, uma visão nova de governo da cidade e nós não apenas colocamos essa ambulância vai ter mais, pode esperar São Francisco, que vai ter mais Ao receber as chaves do veículo, a prefeita de Cândido Salles reafirmou a necessidade desse tipo de apoio para municípios localizados na região do sul da Bahia Com certeza isso vai melhorar e muito a vida e a saúde do nosso povo